Nessa semana mais frio do ano, até agora aqui em Três Lagoas e olha que o inverno nem chegou. Só que muitos moradores não estão acostumados com tanto frio assim por aqui e por isso sequer tinham roupas tão grossas para encarar todo este frio. Na tentativa de economizar e manter o estilo sempre em dia, é que muitos Três Lagoenses estão garantindo essas roupas em brechós da cidade. A Larissa está saindo deste brechó com cinco sacolas lotadas de roupas de frio. A compra que ficou em quase 300 reais são mais de 30 peças infantis e adultas que a artesã não vai levar para casa dela. Moletons, calças e blusas que serão todos doados para famílias carentes que estão sofrendo com os dias gelados em Três Lagoas. A gente vai atender mais ou menos cinco a seis crianças e quatro adultos. Na verdade a gente sempre fez isso, eu e meus pais a gente sempre comprou roupa e sempre separou o que a gente não usava. Tanto de sapato ou alguma bonificação que minha mãe recebia, a gente sempre ajudou, tanto com alimento como com roupa. Eu participo de um programa social que a gente faz sopas aos sábados para as pessoas carentes, a gente recebe doação, porque algumas coisas a gente compra, mas a maioria a gente consegue de doação. A gente começou esse atendimento porque meu filho estuda na creche de manhã, então de manhã ele estava indo com três blusinhas de frio e uma cobertinha. Então a gente viu diversas famílias não tendo condições de agasalhar essas crianças. Às vezes vinha só com uma toalha, porque agora começou a época do frio, então tem virose, tem gripe e a roupa, por mais que a gente lava, não seca a tempo e não tem como não mandar as crianças para a escola, porque a gente depende deles estar na escola para a gente trabalhar. E você usa roupa de brechó? Você vem comprar aqui para você, para os seus filhos? Eu uso, para falar a verdade, por causa do custo-benefício. Assim, às vezes eu vou comprar a roupa numa loja, eu pago 60, 70 reais no moletom. A roupa é novinha, mas eu penso assim, se eu posso usar uma roupa e conseguir doar cinco, eu prefiro usar uma roupa daqui e doar cinco. Na busca de compras e economia, a manicure Sueli também está preocupada com o frio. As netinhas, Tayla e Alana Vitória vão cedinho para a escola e precisam estar bem agasalhadas. Difícil é agasalhar as meninas com roupas novas. Eu estou de olho em calça, de moletom para elas poderem ir para a escola, porque não adianta que esse frio você ir em uma loja pegar tudo novo, que vai usar pouco tempo, então eu estou aqui para isso. Já cheguei a olhar assim, está na faixa de 50, 55, 60, uma calça só. Agora você imagina o conjunto, né? E a gente sabe que a criança não vai usar uma calça a semana inteira. É, lógico, eu vou ter que comprar duas a três para elas. Então, aqui no brechó eu pego logo umas quatro para cada uma, que já dá para ir a semana toda na escola. Garimpar, goiabá, vasculhar, não importa o termo. Vira um brechó é sempre sinônimo de passar longas horas em busca da melhor peça em meio a tantas araras. Mas virar um brechó também pode ser sinônimo de outras duas coisas, economia e consumo consciente. Afinal de contas, aqui é possível encontrar aquele clássico blazer ou ainda aquele casaco mais quentinho para os dias mais frios em Três Lagoas. Há um custo-benefício abaixo de 50 reais. Neste brechó, localizado no centro de Três Lagoas, são mais de mil peças à venda. Roupas que vão de 7 a 150 reais. As araras estão sempre cheias e os consumidores em busca de looks que vão de acordo com o seu estilo. Quem garante é a vendedora, Gabriela Costa. Porque se a gente for ver, vale muito a pena do que a gente comprar em uma loja fast fashion. Às vezes você acha aqui, porque a moda ela vai e vem, certo? Então, tem coisa que você vai em uma loja que vai custar 115, você vê a peça perfeita, você chega aqui e acha por 25, rapidinho. E da época que já era, porque se a gente for ver, a gente está na época da moda dos anos 90, por exemplo. Então, tem bastante peça aqui que você vai achar por 25 reais, que você acharia por 130, 150. O estabelecimento tem registrado mais vendas diárias. Ao menos 50 clientes passam pelo local todos os dias e gastam, em média, 100 reais na compra de três roupas. No inverno aumenta bem. A gente sempre tem um movimento bom no verão, na primavera, mas no inverno é o que dá mais movimento aqui, enche mais a loja. O que você acha que atrai as pessoas virem mais no inverno? O valor. O valor e a qualidade da roupa também. Tem bastante roupa que vale a pena, tem roupa de marca. O pessoal vem bastante atrás. Uma roupa de frio, em média, quanto que vai custar? Uma roupa de frio bem grossinha, que normalmente custaria uns 130, que na loja custa, na média, 25, 30 reais. Eu tenho cliente que vem aqui todo santo dia, né? A mercadoria aqui muda todo dia, a gente está sempre repondo mais peças, porque a gente vende bastante por dia. Então, a gente sempre gosta de tacar a área cheia, com bastante opção. Então, tem cliente que vem aqui todo dia e tem cliente que vem semanalmente, ou de dois em dois dias. A dona Rosária, cliente assídua, pelo menos uma vez por mês, passa por aqui para comprar uma roupinha nova. Hoje, ela veio em busca de uma calça para os filhos. Só vende brechó, só. Tudo que a senhora consome vende brechó? Vende brechó. E aquela história de que brechó só tem roupa velha, roupa usada, roupa surrada? Não, acho a roupa boa. Tem que ter tempo para goiabar. É, tem que pesquisar, olhar. E garimpar. É, sim. E em média, a senhora gasta quanto? Cada vez que vem aqui, gasta quanto? Ah, depende. Às vezes, é cem. Depende. São cem reais, mas a senhora leva mais de uma peça? Levo. Levo mais de uma peça. E aí, se fosse converter o valor de uma loja convencional, um cem reais? Levava nenhum, quase, né? Porque está tudo caro. É o tal consumo consciente, unindo economia em tempos de inflação nas alturas e quebrando o estigma de que roupa usada pode, sim, ter qualidade e ser um clássico dentro do seu armário.